Olá amigos telespectadores da TV com canal 22 a rede da família suzência estamos aqui na Lupo loja Lupo Assis no centro da cidade avenida Rui Barbosa 453 fone da Lupo Assis anote aí 3321 4610 uma linda loja aqui para você comprar bem e atenção super promoção aqui na Lupo Assis para você comprar ainda melhor toda loja com 30% de desconto na linha masculina feminina infantil você tem aqui a linha fitness que tem uma grande variedade para você também a linha modeladora olha muita mercadoria de muito bom gosto aqui uma loja realmente muito bem montada no centro de Assis te aguardando tá ok temos também lingerie cuecas meias pijamas lindas peças para você aqui na loja Lupo Assis Rui Barbosa 453 vem comigo e aí